A minha mãe é uma mulher muito fechada a esses afetos mais alimentares. Eu confio em você para falar do que não sabe, das minhas dores. Desculpe, eu não sou boa para lidar com essas questões. Me acham fria e calculista, provavelmente pelo fato de eu ser mulher e ter que ser mais sentimental, a despeito de minha fama. Nada se compara à senhora Dona Julieta, a grande vilã do ano. Você provoca em mim os piores sentimentos do mundo. A senhora foi cruel, baixa, justa, preconceituosa. Você deve me odiar, não é mesmo? De maneira nenhuma. Você pode não me odiar, mas eu lembrei. Você consegue imaginar como se sente alguém que foi traído pela própria mãe? Filho, perda. Isso é o que mais me assusta. Ser seu filho. Imagina o quanto da sua imoralidade pode haver em mim. É fácil que todos vocês me joguem pedras. E me julguem sem piedade no tribunal de suas ruas. Todos estão nobres. Todos estão nobres. Foi pra isso que ele me violentou. Pra que eu ficasse manchada, me casasse com ele. Senti tanta vergonha. Eu achava que a culpa era minha e eu era tão nova. Não podiam deixar a senhora viver com um homem que te violentou? Qual era a opção que eu tinha naquela época? Nenhuma. Ele era sádico. Quanto mais eu me debatia, mais ele gostava. Eu vivia toda machucada, me escondendo. Você não merece passar o resto da sua vida com uma mulher como eu. Nunca mais diga isso. Nunca mais. Eu amo você, Julieta. Você sabe que eu sou uma mulher quebrada. Dona de uma ferida que não se fecha em meu corpo. Eu não quero mais ouvir você falando assim de si mesma. Pra mim não há nada que eu queira mudar em você. E se eu nunca estiver pronta? Pô, pai. Eu não estou feliz com o que eu tenho. Porque eu fico com o seu beijo. Com o seu cheiro. E com esse seu olhar que me faz ser uma mulher muito melhor. E com muito mais sede de viver. A dor, ela... Ela entra em mim na gente. O corpo é o mesmo contra a nossa vontade. A dor, ela entra em mim na minha vida. Não! Eu não consigo. Eu não consigo. Meu Deus, eu não consigo isso. 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 Eu não consigo superar. O decreto, o rompimento total e definitivo com o passado. Todos os males que ele trouxe para as nossas vidas. E finalmente, o decreto que você me tome por sua mulher e me ame. Foi você que me deu outro sentido para a vida, Julieta. Eu quero dar todos os passos do amor com você. Como você chegou para ficar. Eu quero dormir e acordar com você todos os dias. Fazer planos. Pode existir amor onde antes só existia ressentimento. Como aconteceu com nós dois.